Camaleão Num desespero do coração Por entre a densa folhagem A saudade da tua imagem Arrebata-me da alma A ilusão Um sentimento Traspassante de cor Deixa escapar a sensação Nos dedos finos de criança Tocar na tua pele, camaleão Uma olfada de melancolia Que nos dá o sol de verão Por entre telas de mágicas cores Soa no silêncio a solidão No emaranhado de gestas e peornos Observo o teu olhar na minha direção E de repente a tua língua veloz Num simples gesto te dá satisfação Ai, camaleão, camaleão Que saudades dos tempos Que me passeavas pela mão O camaleão O camaleão vai caminando Com suas patitas redondas Entre a hierba mojada Se volta de mil colores Como o sol da manhã Não tenhas pena Eu te cuidarei Mientras viva Diz a luna gitana E camina despacio Triste e desconfiado Se oculta entre a hierba Para que não le hagan daño E segue seu caminar Sempre, sempre Ao aceito Com sua mirada encendida Vai ocultando seus colores Com sua melancolía A luna 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 dá calor Em suas noites tristes e frias Joaquim Abásquez Para ti, Manuela Com um beijo O meu poema Intitulado Ciclos de Vida Estranho este lugar Calor da minha realidade Descubro-te Entre pedaços Nas entrelinhas da ilusão Apaixonada pela vida Carrego sonhos De todas as cores No mundo de incongruências Sou pedra de calçada Sempre que perco o caminho Finge-se ser vento lá fora Dissipo meus passos mudos Na ilusão do encontro Não me sobrou nada De uma vida sentida Sou pedra de calçada Vestida de saudade Deito toda a minha alegria Embrulhada em paixão Bebi da tua essência E fiz-te-te meu tesouro Depressa me dei conta Que tudo não passou De mera imaginação Em cadências de silêncios E o tempo passou Em momentos sucessivos Tudo girou Tudo mudou Fechou-se mais um ciclo Clara Correia Somos nós Uma perfeita mutação Desde o primeiro A último segundo Da nossa existência Somos nós Tal como o camaleão Uma adaptação ao meio Que nos rodeia Somos nós Meros intertos Das difíceis agruras Da vida Metamorfoses Inconsequentes Somos nós Verdadeiros répteis De língua absorvente Que tomamos tudo O que nos rodeia Mas tal como o camaleão Vivemos e vivemos E sobretudo Sobrevivemos Neste mundo De sobrevivência António Cabrita Ai cama Ai leão Quem me dera ser Quem me dera não Sorriso na cara Servir servidão Vermelho para a malta Verde para o fratrão Quem me dera ser Quem me dera não Fingir um viver Ser camaleão Carlos Escubar Sienteme Em o tempo que Bajo os árboles Corre Como camaleão Al calor De tu piel Cambiante Aí Donde habito E caminas Llenos de hambre Alimenta 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 Del tiempo humano De las sensaciones Donde te asomas Para atrapar Sin demora La carne Que corre Rodando Después Calla Los besos Que con ansias Enreda Tu lengua Y arrastra El día Con el sabor De tu boca Me gusta Ver las nubes De tonos grises Grandes Y pequeñas Libres Delicadamente Libres Y juntas Volando Hacia ninguna parte Me gusta Sobre las ramas Verdes Junto a los sueños De libertad Verte jugar Sin destino Fijo Con sus colores De domingo Besar la mañana Y acariciar Los versos Me gusta Del camaleón Su nostalgia La tuya As palavras Um pouco como as pessoas À primeira vista Parecem-nos assim Como frágeis Inofensivas Muito dóceis Depois Quando menos se espera Usam de corpo Nem camaleões Tornam-se volúveis E salvagens E então Compreendemos Quão difícil É percebermos-lhe O verdadeiro sentido Deus nos livre Da mentira Das palavras Deus nos livre Da verdade Das palavras Miguel Godinho Quantos sonhos Já mudaram Sou camaleão Do meu mundo Contemporâneo Dos que ficaram Sou todo inteiro Oliveira Tava Desde o violeta Até o roxo Supongo que como todo Sou e não sou Quem ves Violeta e espejo roto Camino de ser e não Eu mesmo E o outro Como todo sou e não sou Del direito Del direito E do revés Lentamente o pé esquerdo Queima O direito avança A areia Evita A duna A parou Jú Lentamente O sol Aguenta O pé esquerdo Balança O direito Ergue-se O céu é longe A arriba Recua O tempo demora A haste seca Consente O escaravelho Desliza discreto A areia Desvia-se O camaleão Passa tepidamente E afirma Hoje deixo Tudo preto No branco Cristina Conto as lendas De antigamente Que o grande Deus Pretendia Viver como homem Claramente Ultrapassando o que podia Olhando o mundo construído Recusam os deuses A percepção Impondo quase Sem ruído Uma muito sábia Solução Criar um arco-íris Vivente Passível De tanta admiração Que o perfeito Em seu ambiente Iria Chamar-se Camaleão Augusto Lourido Con el paso De las noches La isla Entera Era un lunar Caliente Em el que se achicharraban Los camaleones vivos Eladio Horta O camaleão Sáureo mimético Emprestou ao discurso humano A definição das características Intelectuais dos pescadores De todas as águas O camaleão Pigmenta-se para ser invisível No ambiente onde vive Não ser presa fácil Dos predadores Aqui se extingue Da mimética humana Já que esta ao contrário É utilizada para pardar Milenário Ainda existe na mata Das dunas de Vila-Real Santo António Em Monte Gordo Onde foi E é muito incomodado Por ironia Foi utilizado Para evitar demolições Mas terá ido à boleia Para as ilhas Quem o poderá saber? José Estevão Cruz Que saibam todos Que estes versos lerem Que todos são Seus olhos apenas Que onde uns Vejam o verde solino Qual friso Nas terras de Barrocal Outros vejam O laranja reinante Das tardes das cenas Despintes Das vestes Crivadas Do sol do dia Sugerindo a volúpia Das noites Nos pátios Onde as madalenas Sugerem noites Quentes e subjantes Na planura umbrosa Que à noite Regressa aos lugares Sinónimos Do que não fomos apenas Outros ainda Com outros olhos E uma vida Por caleidoscópio Verão no azul marinho O passado amarrado Ao feio da memória Hoje apenas rasurado Conto de um canto Da história Por tais contas E o restante relato Fica estabelecido Como facto Que todos somos Enfim Os nossos olhos Somente Como camaleões Num mosaic de gente Acacelando memórias E gente no interior Enquanto o olhar Dando-lhe matizes Procurando algo maior Torna-nos camaleões Da farna urbana Que saibam pois Todos os que estes versos Lerem A inevitabilidade Camaleónica Da condição humana Amor e atestis Amor e atestis Amém.